E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise para o canal. Hoje respondendo uma pergunta que muitos se fazem, né? Zerei o Monster Hunter Rise, e agora? O que devo fazer? Basicamente esse é o tema do vídeo de hoje. Se você caiu de paraquedas por aqui, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter. Eu cubro outros Action RPGs também. Se você curte o gênero, eu fico convite para se inscrever no canal. Ok? Está rolando um sorteio também de Monster Hunter. Caso queira participar, o link vai estar na descrição e eu deixo o convite para você participar do nosso servidor no Discord. Você encontra o link na descrição também. Então, dados e recados, vamos ao vídeo. A você que está jogando Monster Hunter Rise, não confunda aqueles primeiros créditos que aparecem aqui no vilarejo como o final do jogo, né? Eu nem entendo porque a Capcom colocou aqueles créditos naquele ponto, tá? O que eu considero como zerar o Monster Hunter Rise? Na prática, você zera quando você mata a Nawa pela primeira vez, ok? Ali é o ponto de zeramento, é onde começa o endgame aqui do Monster Hunter Rise, onde você vai subir o seu rank de caçador, né? E você vai chegar até o HR100, beleza? Para enfrentar o último monstro disponível aqui no jogo base, que é o Vowstracks, no caso. Então, primeiro ponto, meus amigos. Primeira coisa que você vai fazer é fazer esse conteúdo endgame, né? E upar o nível do seu personagem até o HR100, beleza? Essa é a primeira coisa que você vai fazer após zerar o Monster Hunter Rise. A segunda coisa que você pode fazer em paralelo, enquanto está subindo o nível do seu personagem, é a construção de adornos, tá? Aqui no Monster Hunter Rise base é a parte mais importante que tem aqui de conteúdo endgame, porque isso vai servir para você se preparar para a expansão Sunbreak. Eu diria que é a parte mais importante de preparação para a expansão Sunbreak, porque você vai utilizar todos os adornos que você se esforçar para fazer aqui agora, você vai conseguir utilizar já no início da expansão, preparar builds para facilitar as suas caçadas lá no início da expansão Sunbreak, tá? Que o nível de dificuldade vai aumentar bastante. Então, recomendo que vocês gastem um tempo aqui se dedicando a fazer os adornos, tá? Se você não tiver tempo, eu recomendo que você faça pelo menos os de resistência elemental, como por exemplo aqui, joia de resistência dragão. Tem três níveis, certo? Recomendo que você faça pelo menos três. Se você precisar ativar a resistência a dragão em algum momento lá na expansão Sunbreak, ou mesmo aqui no endgame, no jogo base, você já consegue fazer isso. Faça a mesma coisa para todas as resistências elementais e resistência a status também, como resistência a paralisia, resistência a sono, a veneno, resistência a tordoamento, tal. É importante você fazer esses adornos todos. A mesma coisa eu recomendo para skills ofensivas. Faça skills ofensivas elementais. Então, ataque de fogo, ataque de raio, de gelo, dragão, né? Ataque de status também, de paralisia, veneno, etc. Ok? Deixe essas joias prontas. Faça a quantidade de joias necessárias para habilitar o máximo daquela skill. Ok? E faça skills ofensivas, que são de uso geral, como olho crítico, né? Joia de ataque, que é reforço de ataque também. Faça pelo menos umas cinco aí. Geralmente você tem alguma parte de armadura que já habilita dois níveis, já ajuda bastante. Beleza? Exploração de fraqueza, que é essencial, né? Uma das skills mais importantes. Habilite ela no máximo, né? Faça aqui os adornos, pelo menos três níveis, né? O reforço crítico, a mesma coisa. E depende muito da classe que você está jogando. A minha recomendação é que você faça todas as joias, pelo menos um pouquinho de cada joia. Porque se você quiser brincar com outras armas, essas joias já vão estar prontas e você pode fazer as builds. A gente tem uma playlist de builds aqui no canal que você pode utilizar como referência com builds de endgame pra você aproveitar e ir brincando aí no processo. Beleza? A minha recomendação é que se você tiver tempo e estiver curtindo o jogo, faça o mínimo de joias aqui pra todas as joias. Você vai se preparar muito bem pra expansão. Se não, faça pelo menos as que eu comentei e as específicas da arma que você está jogando. Por exemplo, se for lança, faz bloqueio, aumento de bloqueio, né? Bloqueio ofensivo. Esse tipo de skill que é importante pra lança. Se for outra arma, faça as skills importantes pra aquela arma específica. Tô na dúvida de quais skills são importantes. Dá uma olhadinha na nossa playlist de builds de endgame. Veja algumas das skills principais lá pro jogo base. E corre atrás de pegar os adornos importantes pra aquela arma, beleza? Terceiro ponto, meus amigos. Aqui é totalmente opcional. Você vai fazer se você estiver curtindo o jogo, ok? Se você quer aprender outras armas, quer aproveitar mais do jogo. Aqui no endgame é um bom momento pra você aprender outras armas. Geralmente eu foco bastante uma arma ali durante a campanha. No endgame eu gosto de brincar com várias armas. E eu costumo separar aqui uma aba. Basicamente pra cada arma. E vou fazendo builds diferentes ali. Beleza? Basicamente pra manter mais organizado. Essa é a forma que eu faço. Então se você quiser brincar com várias armas. Esse é o momento. Você já tá farmando os adornos mesmo. Você já aproveita o processo. Pra farmar as armaduras ali também, né? E você vai fazendo, querendo ou não, builds de outras armas aí pra você ir se divertindo no processo. Isso aqui é totalmente opcional. Mas é uma forma de você se preparar também. Caso você queira mudar de arma na expansão, né? Eu já conheci o gameplay de outras armas pra aproveitar ainda mais do jogo. Quarto ponto são os eventos. Infelizmente Monster Hunter Rise, ele não investiu muito na questão de equipamentos que você recebe via eventos, né? Como em outros jogos da franquia. Geralmente em outros jogos da franquia você recebia equipamentos que realmente eram interessantes, né? Em questão de dano mesmo. Aqui no Rise a gente só recebeu equipamentos que são de camada. Ou seja, tem várias armaduras em camada. Tanto para o seu personagem, quanto para o palamute, quanto para o gato, né? O pálico. E você tem alguns personagens temáticos também que você pode habilitar do Street Fighter e etc. Então, é conteúdo mais cosmético mesmo. Mas ainda assim, se você curte esse tipo de coisa, recomendo que você faça uns eventos aí, ok? É uma forma também de você já fazer o seu farm. Porque você vai receber ali as recompensas, né? Do monstro que você está caçando normal. Já agrega isso no farm que você está fazendo dos adornos. Ao mesmo tempo que você vai liberando o conteúdo cosmético dos eventos, beleza? Próximo ponto são as arenas. Arenas são pontos muito bons para você aprender uma arma. Já que você vai enfrentar os monstros com uma armadura personalizada pela própria Capcom. Ok? Então, é uma espécie de desafio. Você ganha recompensas por completar todas as arenas. Nem que seja, pelo menos, uma conquista para o seu guild card. Beleza? Aqui eu não completei todas. Isso aqui já é meu segundo save no PC. A Capcom, né? Não traz para a gente um cross save. Então, já estou no meu terceiro save. Jogando agora no Playstation. Tendo que refazer tudo. A gente meio que vai focando no principal save aqui do PC, por exemplo. Eu foquei muito no arco, né? Então, eu fiz a arena do Bariote, do Rajang aqui, por exemplo. Para eu ganhar aquela peça que dá o capacete lá. Que me dá um tiro extra com o chargista do arco, né? Por exemplo, beleza? Mas a arena é muito bom para vocês aprenderem as armas, né? E dar uma brincada aqui também. Aproveitar mais do conteúdo do jogo, tá? Recomendo para quem quiser aprender o máximo do jogo. Se testar, né? E tentar tirar o Rank S aqui nos desafios de arena. E por fim, meus amigos. Para quem quiser fazer o 100% em Monster Hunter Rise. Tem aqui o Guild Card, ok? Esse meu save aqui do PC está com 46%. Porque eu não foquei tanto nas conquistas. Vou focar agora na versão de Playstation 5. Que eu vou tentar platinar lá. Inclusive, estou fazendo vários guias de troféus. À medida que eu consigo jogar o jogo. Ok? E chegando o Sunbreak. Eu vou tentar fazer o troféu das coroas. Que é o mais complicado. Aqui tem a parte das coroas. Para quem não sabe do que se trata. É a conquista mais complicada. Em geral. De Monster Hunter. Que é caçar um monstro menor. De tamanho menor. E de tamanho maior. De cada monstro. Quando você caça o de tamanho menor. Você vai ganhar aquela coroa de ouro. E o de tamanho maior. Vai ganhar também a coroa de ouro. E esse processo é bem complicado. Porque depende de RNG. E aí tem alguns métodos. Para você medir o tamanho do monstro. Para você não ter que ficar caçando ele. Você pode sair da quest. E tentar novamente. E aí você caça. Quando você achar que o tamanho está diferente. E está em uma faixa ali. Que é mais provável de você conseguir a coroa. Beleza? E aqui é o desafio. Para quem realmente gosta de ter a platina de Monster Hunter. Que é um jogo satisfatório. Que o pessoal curte tanto o gameplay. O processo ali. De aprender mais sobre as armas. De buildar o personagem. De melhorar como caçador no processo. Como um todo. Que acaba jogando. E querendo ter aquela conquista também. De fazer o 100% do Guild Card. Isso aqui é uma das conquistas. Mas tem várias outras conquistas aí. No meio do processo. E aí você vai ter várias conquistas aqui. Para fazer o 100%. Além das coroas. Matar um número X de monstros. Sei lá. Mil monstros. Completar todas as quests. De rank baixo. De rank baixo. Lá. Da área de encontro. Pescar todos os peixes. E por aí vai. Tá bom? Essas são as atividades principais aí. Para quem zerou Monster Hunter Rise. E quer aproveitar o jogo. E de quebra. Se preparar para a expansão Sunbreak. E lá na expansão Sunbreak. Que você vai ter outras atividades. Outras conquistas. E outras coisas. Para fazer. Que quando o jogo chegar. Eu faço um vídeo aí. Para vocês também. Beleza? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não esquece de deixar a sua avaliação. Que é importante demais. Um comentário aí. Para eu saber que vocês estão acompanhando. Estão jogando também. Beleza? E comenta aí. Se você é aquele cara. Que gosta. Que faz questão. De ter a platina. De Monster Hunter Rise. O 100% do Guild Card. Mas é isso meus amigos. Caso queira apoiar o meu trabalho. E considere se tornar um membro apoiador. Dá uma olhadinha também. Nos links que eu deixo aí. Na descrição. Tá? Se você está pensando em comprar. Algum acessório. Jogo. Qualquer coisa. Se você acessar. A loja por um dos meus links. E fizer a compra. É uma forma de apoiar o meu trabalho. E ajuda. Demais demais. Ok? Então é isso. Ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. E fui.